Make, 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 make the ground shake Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo aqui no canal Chaves FC Games E hoje estamos de volta, já que a gente deixou aí o canal um pouco parado de FIFA e outros vídeos Mas foi por um motivo óbvio galera Foi em questão de melhorias pra tentar trazer mais conteúdos aí de qualidade pro canal, beleza? Peço desculpas pelos vídeos não postados aí durante 10 a 15 dias Mas não se preocupe que o canal não vai parar Apenas a gente deu um passo pra trás pra voltar com qualidade, beleza? E pra não deixar aí vocês na saudade, estamos de volta com o Chelsea Na temporada online aí, rumo à primeira divisão, beleza? Galerão, não esquece de deixar aquele like Você que não é inscrito, vai aí embaixo, se inscreve Pra tá recebendo na mascada os vídeos do canal Chaves FC Games, beleza? Então vamos iniciar aí já mais um jogo E lá vem o William na mascada Que saudade galera, que saudade E já vem o William Tava com muita saudade de fazer essas narrações aí pro canal Com os vídeos do Chaves FC Games Com o Chelsea, com o Chaves FC Games lá no FIFA Ultimate Team E pra retomar, nada melhor do que narrar um jogo aí do Chelsea com os garotinhos E lá vem o Diego Itucosta pra Ramires Casilhas para a segurança Muita saudade viu galera, eu fico com emoção O coração batendo forte aqui Na emoção de narrar mais um jogo E lá vem ali Ramires, já tabela com o Diego Itucosta O Diego Itucosta vai fazer Tava impedido galera Impedimento e não tem nem discussão E lá vem o Real Madrid com o Arbeloa E o Arbeloa já tocou para Benzema Benzema já vem ali, já bateu Curtua para a grande defesa E é escantelho para o Real Madrid Vamos ver o que é que vai dar E lá vem ali a cobrança Bola na área E a tira ali, mas sobra ali com o Modric E a bola novamente Tira a zaga do Chelsea E lá vem ali o Real Madrid novamente Que o Varane já tocou para Benzema Benzema já amendou Curtua para a grande defesa E queira o tira, já toca para Ramires Ramires toca para Fábregas Toca novamente para Diego Itucosta Já faz essa escada com o Quadrado O nosso garotinho habilidoso O William Já deixa um no chão O William devolve para Quadrado Quadrado já emendou ali para Diego Itucosta Diego Itucosta ganha na força Na marra É o nosso todo Ele me tira ali a zaga A bola prensada rapaz E agora é contra-ataque 45 minutos do primeiro tempo Não tem muita emoção viu galera Sem muita emoção nesse primeiro tempo Como vocês podem perceber Sem muita emoção Mas é esse negócio né galera Cada divisão o negócio vai se complicando Vai tendo mais pedreiro Os jogos vão ficando mais equilibrados Mas isso é bom Prova que a mascada é louca Os Illuminati sempre programados E é fim de papo aqui na primeira etapa Nesse retorno aí do Chelsea Nas nossas emendas do Camigou Beleza? Duas finalizações nossas aí Nenhuma do nosso adversário E vamos para o segundo tempo aí na mascada E lá vem o Real Madrid Mas não Já é o Chelsea com o Fábio Que já faz o toque ali Diego Itucosta falha a zaga do Real Madrid Diego Itucosta vai fazer Cazilhas faz a dividida tranquilamente ali Rapaz E ali agora é bola parada Para o Real Madrid Isco Já tabelou com o Marcelo Marcelo devolve para Isco Isco tocou para Benzema Benzema já viu o Isco passando Que bela bola para Isco Isco já entrou Já tocou para trás para o Toni Krois Curtoá para a grande defesa Rapaz Curtoá fazendo as defesas Excelente hein E lá vem ali Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo E é falta Queiro ali Impede de Cristiano Ronaldo Entrar E é cartão vermelho Cartão vermelho para Queiro No finalzinho do segundo tempo Queiro Foi necessário dar essa puxada Tivemos que fazer isso né galera Tivemos que fazer isso aí E agora É problema Cristiano Ronaldo Para a cobrança de falta Estamos com um a menos no finalzinho Cristiano Ronaldo Bateu Curtoá para a grande defesa Rapaz Curtoá aí Fechando tranquilamente O gol do Chelsea E lá vem Cristiano E o Ronaldo Já emendou ali dentro da grande área Não Joga para fora Para Marcelão Marcelão já emendou E a bola vai sobrar para Cristiano Ronaldo E lá vem dois Na marcação do Chelsea Já tocou para Bele Bele devolve ali E a bola sobra tranquilamente E lá vem o Real Madrid novamente com Isco Isco já vem na emenda Faz um invertido de bola para Tony Kroos Tony Kroos já vem ali Na pressão de Willian Toca para trás para Marcelo Marcelo toca para Benzema Benzema devolve para Isco Isco já toca ali E a bola sobra tranquilamente para Felipe Luiz Mas sobra novamente ali para Chicharito Que já tocou para Marcelo Marcelo vai entrar e tira John Terry Crucial E é fim de papo aqui Em mais um jogo galera Voltamos aí um pouco enferrujado Mas o importante é não ter a derrota Já que você estava esquecido Mas a gente tem ainda os jogos tranquilamente aí Para poder conseguir o acesso na quarta divisão Beleza? Zero a zero aí O Chelsea com o Real Madrid Vamos para 13 pontos Precisamos de mais 6 pontos Para o título da divisão Temos ainda 5 jogos restantes Eu acredito que vai ser tranquilo aí Esse acesso Beleza? Vamos para mais um jogo aí Já que nesse primeiro jogo Não teve muita emoção Vou colocar 2 jogos para a gente aí Para vocês ficarem satisfeitos Não deixar Sem aquela esperança de ter um gol Seja lá do adversário Melhor ainda se for o nosso Beleza? Galerão Não esquece de deixar Aquele like da mascada do Camigol E você que não é inscrito Galera Vai aí embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Se inscreve Para estar recebendo aí Tranquilamente Infinitamente Na mascada do Camigol Os vídeos do canal Chaves FC Games Beleza? Então vamos aí para mais um jogo O Chelsea versus o grande Barcelona De Lionel Messi O problemático Lionel Messi Olha Arrasa aí O nosso garotinho Falando no problemático Olha Lionel Messi ali E vamos para mais um início de papo aí Com o bom e velho Chelsea Beleza? E vamos que vamos E lá vem ali Diego Guito Costa Na força E masquerando ali Faz a falta E é uma faltazinha boa Ali no início de jogo E Fábrica ganhar Se ajeita Ajusta A barreira Daquela boa E velha caminhada Bateu Fábrica A bola passa perto Rapaz Passou perto E eu pensei que ia ser Gol, hein? E lá vem o nosso garotinho Quadrado Quadrado Já passou por um Por dois Quadrado Já emendou Bateu A bola passa longe Mas já estamos metendo pressão Já é finalzinho aí De primeiro tempo Da primeira etapa Sem muita emoção Tá problema, galera É como eu já disse, né? A dificuldade vai aumentando Os adversários vão aumentando Então os iluminados Se acarretam aí De dificultar a nossa vida Então é fim de papo aí Na primeira etapa Sete finalizações nossas Uma apenas no gol Não estamos com a pressão boa E uma finalização apenas Do nosso adversário, beleza? E vamos iniciar aí O segundo tempo E vamos ver se a gente consegue Trazer na mascada aí Essa vitória Lá vem Soares Não Lá vem Ramires Pra Quadrado Quadrado já tocou ali Pra ninguém Para Dieguito Costa, Dieguito Costa já bateu Tem hashtag Para defesa Olha o Zoião Olha o Zoião Ih, rapaz Não sei se ia ser ali De flash E lá vem ali Dieguito Costa Festa na mascada Na mascada do Camigol Já ciscou Vai bater quadrado Meu Deus do céu É o 67 minutos Em 67 minutos No segundo tempo Não se esqueça Não se esqueça de deixar seu like E é o segundo tempo E é fim de papo Rumo ao título aí Da divisão Beleza? Aquele abraço Da mascada do Camigol Valeu E tchau, tchau Fui